Deus não se esquece de sua aliança e escuta o nosso clamor. Antes de mais nada, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e clique no sininho para continuar recebendo notificações dos próximos vídeos. Algumas semanas eu estava meditando na palavra do Senhor e o Espírito Santo me conduziu ao livro de Êxodo no capítulo 2 dos versos 23 a 25 e ali o Senhor continuou me ensinando que ele não se esquece de sua aliança e que ele continua ouvindo o nosso clamor. Sim, Deus escuta as nossas orações. O texto diz assim, O povo de Israel sofreu com a escravidão no Egito. Foram 400 anos de opressão e em meio a esse contexto foram séculos de dor, sofrimento e muito luto. Foram séculos de incertezas e dúvidas e expectativas frustradas. O texto diz que o povo gemia por causa da escravidão. Isso significa que foi um tempo de muita dor e lamento, sofrimento profundo. Com certeza dúvidas pairavam no coração daquele povo. Afinal, quando Deus haveria de livrar este povo? Quando o povo poderia experimentar as promessas de Deus? Quando eles poderiam cultuar a Deus com liberdade e como uma comunidade de fé? Nós também vivemos um tempo muito complexo, difícil e complicado. Famílias inteiras estão em momentos de grandes dificuldades. São dias de dor, de sofrimento e de luto. Há muitas incertezas que ainda permeiam a nossa mente e o nosso coração. Ficar em casa neste tempo nos encheu de muitas dúvidas, de ansiedade e de medos. Há um povo gemendo por causa de diversas lutas que estão enfrentando e que estão os oprimindo. A necessidade de ainda permanecermos distanciados e a falta de sabermos como todos estão nos trazem grandes preocupações. Preocupações com os irmãos, preocupação com a igreja, preocupação com os nossos familiares. Isso enche e permeia a nossa mente e o nosso coração e muitas vezes nos deixam aflitos. O livro de Êxodo, ele nos ensina que Deus ouviu o clamor de seu povo e que se lembrou da aliança dele com seus antepassados. A ação de Deus descrita neste texto, ele utiliza-se de três verbos. Ouviu, chamá, lembrou, zacar e olhou. Esses verbos demonstram que Deus está próximo de seu povo. Significa que Deus não se esqueceu em nenhum momento de sua aliança e das promessas feitas a seu povo. Quando nós lemos os capítulos seguintes deste livro, ao libertar o povo da escravidão do Egito, aprendemos sobre o que Deus fez em função das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Essas histórias de Abraão, Moisés e seu povo convergem para a realização do mesmo plano salvífico. Em Êxodo 3, 7, há a resposta do Senhor quando Ele diz, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Quero levar você a compreender que Deus ouve o nosso clamor e que Ele está atento aos nossos sofrimentos. Ele conhece as nossas aflições, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Assim como Deus ouviu, se lembrou e olhou para os dramas daquele povo, Ele está ouvindo-nos e se lembrando e olhando para os dramas de cada um de nós hoje. O livramento do Senhor há de chegar até nós, Pois os que estão firmados em Jesus são herdeiros da mesma aliança feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Em Cristo nós experimentamos das promessas de Deus e somos parte da realização do mesmo plano salvífico. Em Cristo, Deus renova todas as coisas. Ele renova a nossa fé, a nossa esperança e nos traz a segurança e a paz de que o Senhor continua ouvindo o nosso clamor e cuidando de cada um de nós. Neste momento que você está me assistindo, eu quero dizer para você, Creia, o Senhor está perto daqueles que o temem. Portanto, eu quero te convidar a ter três atitudes perante o Senhor. A primeira é, seja grato. Reúna sua família, compartilhe coisas específicas que revelam as marcas do amor de Deus sobre você e sua família. A segunda é, tenha um momento de confissão. Coloque em Deus as suas preocupações que o afligem. Neste momento, a ansiedade que está te dominando, os medos que você sente neste momento, as revoltas, a apatia e a murmuração. Confesse isso e coloque diante do Senhor. E a terceira é, clame a Deus. Sim, clame a Deus. Precisamos muito clamar a Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Clame a Deus, procure ter uma vida de acordo com a grandeza da herança que temos em Cristo. E por isso podemos desfrutar desta aliança de Deus com o seu povo. É com esta palavra que eu quero que Deus toque o seu coração, para que você jamais esqueça que Deus não se esqueceu jamais em nenhum momento da aliança com o seu povo. E em Cristo, por causa dele, nós somos parte do povo de Deus, herdeiros desta aliança. E Ele escuta o nosso clamor. Deus escuta o seu clamor. Deus escuta as suas orações. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Permitindo, Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Até mais.